Caio, tem três maridos aqui em Apuros por sua culpa. Ah, é? É, o cara falou aqui. Três, né? E eles estão juntos? Fizeram um sindicato? Estão fazendo, montando um esquema, montando um class action. É, um class action contra mim. Eles vão fazer o mesmo que o pessoal está fazendo com a Petrobras lá nas ações na Bolsa de Nova Iorque. É, eles vão fazer. Class action. Aqui são três maridos contra o Caio. É, é o povo contra Caio e Fábio. Vamos lá ver qual é a calma. Três maridos em Apuros por culpa do Caio. Do Caio. Esse é o nome da parada, mano. Eu sou um sujeito que não saio de casa, mas vou... O pessoal vai dizendo que eu vou... O pessoal vai entrando em Apuros. Imagina se eu saí de casa. Pois é. Já pensou que você... Já começar a viajar por aí de novo, aí vai ser um problema. É, pesado. Mas eu não saio daqui e olha onde eles dizem que eu vou criar Apuros. Essa aqui é uma... Esse aqui é um ócio produtivo mesmo. Vamos fazer uma avaliação dos danos que você causou no casamento deles. Vamos ver. Vamos fazer uma avaliação. Danos morais. Danos caiais. É, vamos lá. Caio, você ferrou o Três Caras Legais. Ah, é? Ferrou. Três caras legais. Moisés, Elias e Ezequiel. Deve ter sido. Abraão, Isaac e Jacó. É, pode ter sido também, né? Esse cara que vai sentar lá. Três caras legais. Pedro, Tiago e João. Isso. E o Barquinho. Somos amigos desde a época da faculdade, sabe, Caio? Mesmo depois do casamento, nós não perdemos as nossas amizades. Sei. Três caras legais. Legais. Aliás, nós intensificamos nossos laços porque nossas esposas ficaram amigas também. Criaram um clube dos poetas mortos. Isso. Felizes. Acontece que uma delas começou a ver você no Facebook, através do Facebook, seus recortes do Papo de Graça. Sei. Tudo ia bem até que... Até que... É igual sinopis de filme, né? Tudo ia bem até que... Começou a ver... Elas se juntaram para aprender a palavra através da Vem VTV. Aí piorou. Meu amigo, elas mudaram. Ah, mas muda. Muda e o maridão, o maridão vai ter que se ajeitar. E nós estamos ferrados. É, né? E é porque elas não assistiram ainda a série de cabra macho, sim, senhor. Isso, Caio. Se elas assistirem os 100 cabra machos, aquelas duas horas, meu Deus, 200 horas daquela fala ali, os caras vão ter que se ajeitar. E aí? Nós estamos ferrados. É. Elas começaram a exigir coisas que antes não exigiam. Ah. Exigiam. Exigiam. Agora, nós estamos tendo que usar perfumes sempre. É, né? É. Estão tendo que ficar cheirosos. Tem que usar perfumes sempre. Isso. É difícil, hein? Antes eu mesmo, eu só usava quando saía. Agora tenho que usar em casa. É bom. Barba mal feita? Nunca mais. Eu me perfumo para dormir. Pois é. Aos caras. Qual é a hora mais importante da minha vida? É quando eu vou encontrar um amigo ou quando eu vou deitar na cama com a minha mulher? É. É quando eu estou saindo para trabalhar ou quando eu estou chegando para ficar? Ora, se eu me perfumo para sair, eu me perfumo para entrar. Meu amigo, se eu acho que o cheiro faz bem, eu quero que, sobretudo, faça bem a ela. Sim. Antes de tudo. Afinal de contas, é para quem, né? Claro. É para quem o negócio? Claro. Ou é para alguém no trabalho, não é, né? É o heterossexual homoafetivo. Homoafetivo. Você falou disso há muito tempo. Falei. É o cara que gosta de mulher, mas se perfuma para os amigos. Barba mal feita, Caio? É. Nunca mais. As famosas rapidinhas acabaram. Acabaram. Aleluia. Agora, nossas esposas só querem relações sem pressão e elas sempre se referem ao 7x1 da Alemanha. 7x1 da Alemanha. Olha. Elas dizem... Aprenderam. O meu coração tem que ser consolado de vez em quando por gente que vai aprendendo. Claro. Esse negócio do 7x1 para a Alemanha é fantástico. Eu tenho usado isso muito. Muito. Gol da Alemanha. É. Gol da Alemanha. Aqui o Brasil perde. Aqui não. A gente entrou, meu amigo. Com mulher, a gente só ganha se ela for à Alemanha e a gente for ao Brasil. Eu, se fizer um, está de bom tamanho, mas eu tenho que ter a alegria de saber que ela me goleou de 7. Porque cada gol que ela faz em mim é um prazer que explode nela. Eu quero ver a minha Alemanha feliz. E aqui é a seleção canarinho. Ou a canarinho. A gente sai dali, voa, voa, canarinho, voa. Tem que fazer a Alemanha feliz. 7x1 para ela. 7x1 para a Alemanha. Elas dizem que querem ter vários orgasmos antes da penetração. Que coisa. Olha aí. Caramba, para que existe todo aquele preâmbulo rico? Sorveterias ensinam a gente a se tornar hábil nessa hora. Sorveterias. Compre cones, chupe picolé e outras coisas mais. Aí você vai ficar hábil nessa arte. Na hora que você entrar, ela já está assim. Que bom. Dizendo glória a Deus nas alturas. E paz na cama ao meu marido de boa vontade. Ixi. Ah, meu amigo. Sim. Até ajudar nas tarefas domésticas. Elas querem que nós façamos, Caio. Até ajudar. Dá a mãozinha. Nossas saidinhas, depois do trabalho, ficaram mais escassas. Porque elas começaram a sair sozinhas, alegando que têm os mesmos direitos. É claro. Né? Claro. Amigas saem. Vão conversar. Não vão fazer nada errado. Vão bater um papo gostoso. Pois é, Caio. Mas para que elas não façam isso, nós começamos a levar elas nas nossas saidinhas. Olha, as amigas têm que assistir o Cabra Macho sobre o Absurdistão. Já assistiram? Isso. Absurdistão. Cabra Macho, se o senhor está aqui na Vem VTV, no site. Aqui nos downloads, no On Demand. Você chega aí no link Cabra Macho, procure Absurdistão. Meu Deus. Olha aí o Absurdistão. Quem achou o Absurdistão, se a sua mulher assistir o Absurdistão, meu amigo, o absurdo na sua família vai acabar. E o absurdo na sua relação conjugal com ela, terminará. E será mais um caso de marido sob o impacto da verdade do Evangelho. constrangidos pela palavra de vida pelas esposas. E aí, brogue? É isso aí. Meu amigo, elas mudaram e nós estamos ferrados. É, né? Essa frase aqui, ela sugere até o molheira. Eu pensei que eles estavam comendo de tudo melhor, tudo mais gostoso, com a happy hour mais agradável. A cama deve ter virado de solteiro para quem sai na sexualidade. O prazer das esposas, meu Deus, elas estão dizendo, o meu cálice transborda. E o marido nem precisa dizer, abre bem a tua boca que eu tá, enxerei, porque elas já estão se derramando de felicidade. E o pessoal tá se sentindo ferrado. Não, meu amigo, eu vou interpretar isso como grande gratidão, mano. Ele pede ajuda. Qual é a ajuda? Caio, você mudou nossas esposas e elas começaram a dizer que querem um homem ao lado delas e não um bando de machistas. Não! Aí ele faz uma pergunta, ele faz uma pergunta pra você, Caio. Tá ficando bom. Salvação está entrando nessas caras. No contudo, Caio, como voltar a ter nossas esposas passivas de antes, por favor? De antes, né? Olha, só se todas elas forem atacadas por Alzheimer simultâneo e súbito. Porque aquele estado original, eu lhes garanto, elas jamais retornarão. Daqui pra frente, meu amigo, vocês olhem bem. Olhem bem. Sigam as suas esposas. Olhando pro meneio dos quadris, como diz o livro de Cantares. O livro de Cantares, ela vai andando na frente assim, é igual uma pombinha neste ano. Já que elas precedem a vocês no bom senso, andem atrás. Andem atrás, olhando pros meneios e vão se estimulando. Porque daí não tem mais retorno. A minha oração é pra que as esposas de vocês vão adiante e forcem vocês, amigos, amigos amados, de meninos tornarem-se de fato homens maravilhosos. Que vocês podem ser, e nem vocês querem mais voltar atrás à bagaça daquela vida de purrinha. É. E só de skin cariol. Ai, cansativo. E aí? Acabou pra eles, né? Acabou pra eles, morreu. Acabou. Acabou. 7 a 1 pra Alemanha. Aleluia. Amém. E que a Alemanha vença para sempre. Que a Alemanha vença para sempre. É. E que o Filipão jamais consiga entender. Não consiga, não, não. Eu tô feliz da vida que a Alemanha, entre nós aqui, espiritualmente falando, conjugalmente falando, está fadada a se tornar uma vencedora vitalícia. Isso. E eu assim espero. Primeiro no ranking da FIFA, eternamente. Eterno. Seja ali. E é feminino, é a Alemanha. A Alemanha. O Brasil tem que ficar no 1. É um machozinho que fez umzinho pela honra. Isso. Agora a Alemanha tem que sair satisfeita. A Alemanha é 7. Tem que sair satisfeita. Entenderam? E aí, brother? Vamos nessa. Vamos. Pois então. E as outras amigas estão aqui. As esposas dos maridos estão lesados por você. Estão. É mesmo, né? É. Elas são as minhas testemunhas de defesa. Estão em apuro. Eles me acusaram. Agora, que elas me defendam, né? Aham. Será que me defendem? Caio. Ah. Estamos assistindo como todos os dias. Elas colocam os três nomes. A Ana, Ciclana e Beltrán. E Beltrán. Caio, estamos assistindo como todos os dias. Eles estão no trabalho. Escrevem pra você, né? É. Sim, Caio. Nós vamos assistir o Cabra Marroca. Ah. Aí o negócio vai subir o nível. Um beijo, Caio. Aleluia. Agora vocês estão indo pra... 10 a 0 pra Alemanha. Pós-graduação. E aí, olha. Alemanha 10, Brasil 1 não. É mais. Isso aí vai ser aquele jogo de roça. Jogo de roça. Vai ser score de roça. Score de roça. É, vai ser. Vai ser 32 a 7. Isso. Aí vai ficar bom. Quando os caras também recuperarem o poder de fazer 7. E levarem 32. Ah, maravilha. 32 a 7 é coisa de roça. Oh, isso é coisa de roça e de... Vou te dizer, de um período de Adão e Eva do paraíso. E eu espero que se chegue nesse nível. Que se alcance esse terceiro céu conjugado. E que Deus abençoe as amigas e deem notícias, viu? Muito bom. Eu pude ver até as gargalhadas que rolaram de um lado e do outro. Os cúmplices do escritório e as meninas em casa vendo juntas. Quer dizer, a Alemanha está lá entreinando. Treinando. No CT. A Alemanha está no CT. Está no centro de treinamento, se preparando. E vocês cheguem em casa, se preparem, amigos. Está certo. Se preparem, porque olha, hoje vocês vão ter que sofrer muito. Vem e vê TV. O canal é você. Tchau. 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 Tchau.